Música Ele não tá formando se fosse ligação Seria o que? Seria o que? Falta a voz de cara, é o que eu não vi? Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Desse jeito Seria o que? É o que mais alto, vem vendo ele Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Desse jeito Você me desmolta E o que? E o que? E aí você me arrefeça E o coração E os dedos Você tentar É o menor A terceira Música Vem a calma E os atormentais A gente tá sendo amor Célula, a dor Não tem de contar com a mão Se fosse ligação Vá, vamos ver A palma da mão Se a hora Se a hora E a hora E o que? A hora E a hora E a hora E a hora E a hora Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Cachorão, pude perder Cada dose cai na conta Gasta o fraco de perder E foi maior em palavras e tal Desse jeito você me distorce Cada dose cai na conta E o tempo que eu sou mesmo Gasta o fraco de perder E a sua palavra vai sofrer E o coração não enfrenta Desse jeito você me distorce Cada dose cai na conta E aí se derrefeita E o coração não enfrenta E o texto sempre se derrefeita E o coração não enfrenta E o coração não enfrenta E o coração não enfrenta